Eu sou feliz, sou muito alegre O que aconteceu, hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória a Deus! Bom dia Pai do Senhor Jesus, povo de Deus! Que alegria grande estar com vocês mais uma vez nesta oração da manhã Hoje colocamos aqui João 15, 11 Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Aleluia! Pai do Senhor, pastora Joçanete A Pai do Senhor, pastor A Pai do Senhor, ovelhinha linda, as amadas Desse paz maravilhoso Hoje vamos dizer bom dia, bom dia, bom dia Eu sou feliz e obrigado Jesus por mais um dia Amém, queridos! Vamos falar só um pouquinho aqui, porque a oração da manhã é um espaço muito pequeno Mas vamos falar da nossa alegria em ter realizado O terceiro encontro de mulheres Foi uma benção Irmãos, foi uma benção As irmãs saíram radiantes E parece que o pastor estava lá Mas eu estava lá, só que eu estava sentado ali Logo na porta Eu, meu amado pastor Arruda Pastor Marcos Barbosa Pastor Fagner de Russas Nós ficamos conversando ali com outros irmãos Enquanto as irmãs se reuniam Mas a gente estava ouvindo ligado na palavra, né? Eu vi ali uma quantidade muito grande de mulheres Uns 300 mulheres Foi uma benção de Deus As irmãs saíram felizes Ganharam presentes, né? Foi uma alegria muito grande Glória a Deus por isso E ontem, domingo Isso foi no sábado O encontro O terceiro encontro das mulheres E ontem, domingo Um culto muito abençoado Com a igreja cheia de pessoas, né? Glória a Deus por isso Louvado seja o nome de Jesus A apresentação do irmão Ronaldo Que nos alegra, né, pastor? Se apresentou como pão da vida Um dia especial Podíamos estar na casa da família É, sim Reunido, mas escolher um lugar certo Que é a casa do Senhor Uma benção de Deus, amados Uma benção de Deus Nós estamos felizes Família completa na casa do Senhor, né? Com o crescimento da igreja Pão da vida Algo extraordinário de Deus, né? Deus é quem faz isso E nós ficamos alegres A glória de Deus A nossa alegria É ver que os irmãos Estão felizes na casa de Deus, né? Isso nos traz muita paz Muita alegria na alma No coração Nós estamos vendo no tempo, pastor Que tem que ser com Jesus mesmo É, sim Os que não tem, os que tem Tem que mostrar a grandeza Compartilhar Porque não tem coisa melhor De que estar na presença do Senhor Na casa do Senhor É verdade E nós vamos falar hoje Exatamente sobre alegria, né? Alegria que é algo que Deus Quer que você tenha um coração feliz Um coração alegre E vamos falar isso porque a palavra de Deus Diz que a alegria do Senhor É a nossa força É verdade E essa palavra é uma palavra poderosa Porque motivo para nos entristecermos Existem muitos, irmãos Muitos Nessa manhã Quantos lares estão com Pais, triste, mãe, né? É Olha, um coração alegre Ele é um coração forte Está mais preparado Para enfrentar os desafios da vida Mesmo que venhamos a passar Por momentos difíceis Podemos experimentar A alegria maravilhosa de Deus É impossível não sentir A alegria Se olharmos para o grande Perfeito amor Que Deus tem Por cada um de nós Se pensarmos Naquilo que Jesus Conquistou na cruz Para aqueles que creem Uma alegria única Vai nascer em nosso coração Que é a certeza Do amor de Deus E a palavra de Deus Nos incentiva a sermos alegres Veja o que Deus falou Em Filipenses 4, 4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se João 15, 11 Tenho dito essas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Sejam completas Que é o nosso título Da mensagem de hoje A alegria de Deus Esteja em nós Verdade Veja o Salmo 28, 7 Que palavra abençoada O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com o meu canto Lhe darei graças Glórias a Deus Amados Fala a verdade Quem é que gosta De estar perto De uma pessoa triste Sem ânimo Desanimada Uma pessoa que já entregou Os pontos Que já não tem mais esperança Para lutar Aquela pessoa Que quando você fala com ela Ah, vai tudo ruim Não sei o que Ninguém gosta disso Né amor As pessoas gostam De estar perto De pessoas animadas Pessoas alegres A Bíblia Sagrada diz Que o sorriso Aformoseia o rosto Isso quer dizer Traduzindo Que criança linda É muito linda Parece Maria Parece minha netinha Maria Maria mais linda Maria mais linda É sim Aí a palavra de Deus Diz que O sorriso Aformoseia o rosto Está dizendo assim Que o sorriso Deixa você Mais bonito Do que o que você já é Né Então assim Não deixe que a tristeza Que chega a sua vida Por causa das decepções Por causa das lutas Né As coisas Na vida que acontece Não devem Tirar a sua alegria De viver na presença De Deus Não deixe isso acontecer Seja mais forte Seja mais corajoso Né Digamos assim Que você deve ter Uma determinação Em seu coração Para lutar Por aquilo que você Sabe que Deus ama Que é manter Um coração alegre A palavra de Deus Quando ela vem nos dizer Para não nos entristecemos É porque isso Entristece o coração de Deus Por exemplo Uma das coisas Que entristece o coração De Deus amor É a falta de fé Verdade É uma pessoa desanimada Ela vai ter Ela vai ter sempre tristeza Na alma No coração Então o sorriso Vai nos manter alegres Felizes Na presença do Senhor E nós devemos E nós devemos contemplar As coisas que Deus criou Para todos nós A natureza Né O ar que respiramos Oh glória Aleluia As coisas que você Enfrenta na vida Até porque irmãos Não sei se vocês E vão perder E vão perder o ânimo E vão perder a coragem De lutar Você vê muitas pessoas Que passam muito tempo Se tratando De alguma enfermidade E os médicos Diz Está lutando Pela vida Essa pessoa Tem lutado Pela vida Isso quer dizer Que aquela pessoa Não entregou os pontos Ela está acreditando Na cura Ela está debaixo De uma De uma palavra de Deus Que diz que Deus É o Deus da cura Então seja qual for a situação Que você esteja enfrentando Nunca entregue os pontos Na sua vida Aleluia Olha aqui o que diz aqui Neemias No capítulo 8 No versículo 10 Neemias acrescentou Podem sair E comem e bebam Do melhor que tiverem E reparta Com os que não tem Nada Preparado Este dia É consagrado Ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria Do Senhor Os fortalecerá Então quando eu Quando eu levo A alegria Ao coração de Deus A palavra está dizendo Que eu serei fortalecido Verdade Né Nós temos que ter Essa Essa Alegria no coração Porque até Até as pessoas Os nossos entes queridos Nossos familiares Nosso cônjuge Nossos filhos Eles precisam ser Impactados Pela nossa alegria Porque senão Todo mundo entrega Os pontos Né Quando você recebe Um diagnóstico Médico Negativo Se você se entregar A sua família inteira Se entrega Até as orações Das pessoas Pedindo a sua cura Vão ser orações Desanimadas Então nós temos Que ter isso No nosso coração Vamos Viver Sabendo que Deus Tem um poder Para reverter Seja qual for a situação Não existe situação Difícil para Deus O que você imaginar Na sua mente Na sua cabeça Para Deus Não é impossível Salmo 16 Versículos 8 e 9 Amor Sempre tem o Senhor Diante de mim Com ele A minha direita Não serei abalado Por isso Meu coração Se alegra E no íntimo exulto Mesmo meu corpo Repousará Tranquilo Mesmo eu estando cansado Mesmo eu estando cansado De lutar Eu vou repousar Tranquilo Eu vou descansar Nos braços de Deus Né Deleita-se Porque as lutas Que eu estou passando Elas vão servir Para me dar perseverança Né verdade Olha Tiago Irmão de Jesus No seu livro No capítulo 1 Versículos 2 e 3 Presta atenção No que ele diz Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova Da sua fé Produz perseverança Pronto Isso aqui está dizendo Que quando você é provado A sua fé vai aumentar Aleluia A sua fé vai estar Mais aguçada Mais forte Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as lutas Que nos acontecem Elas servem Para aumentar a nossa fé Para nos dar mais coragem Para lutarmos pela vida E isso nós sabemos Que é uma grande verdade Não há nenhum impedimento Para que você creia Só depende de você Se você crer Deus vai abençoar a sua vida Se você não crer Quem vai sofrer Quem vai pagar o preço É você Você que vai pagar o preço Porque não está acreditando Então portanto Acredite Acredite no que Deus Pode fazer pela sua vida Acredite no amor de Deus Por você Pela sua família Acredite nas mudanças Acredite em tudo aquilo Que os outros não acreditam Quem tem que acreditar É você Você que tem que acreditar Aleluia É verdade Não fique pensando Não porque a derrota veio Porque isso Porque aquilo Não Acredite que Deus Vai tomar as providências Que Deus vai te abençoar Olha o que diz aqui Romanos 15 e 13 Que o Deus da esperança Os encham de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Está vendo aí É bênção né E agora nós vamos fazer o que Agora nós vamos orar Entregar ao Senhor Vamos entregar ao Senhor E vamos pedir a Deus Bênção para vocês todos Que estão aqui conosco Irmãos e irmãs queridos Que estão aqui exatamente Para pedir essa bênção a Deus Sim E a nossa oração vai dizer Pai O nosso pedido hoje ao Senhor É um pedido acompanhado De agradecimento Agradecimento pelo seu imenso amor Agradecimento porque a tua mão poderosa Tem nos alcançado a cada dia Agradecimento pela vida De cada velhinha Que o Senhor tem nos dado Para tomar de conta Agradecimento Deus Porque nas lutas da vida Nós temos encontrado no Senhor O apoio que precisamos Para vencer as batalhas Sabe Deus Nós sabemos que nós precisamos disso Precisamos Pai Que o Senhor estenda a sua mão Sobre nossas vidas Nos abençoando de uma maneira tremenda E poderosa Pai Não deixe o teu povo sozinho Nós sabemos que o Senhor nos ama E sabemos que o Senhor compreende As nossas fraquezas As nossas necessidades Então o que nós queremos Deus É sermos fortalecidos Pelo teu Santo Espírito Aleluia É sermos amparados Pelo teu Filho amado Jesus Então quero pedir Senhor Que nesse dia Nesse começo de semana Nesta segunda-feira Pai O Senhor possa falar O coração dos teus filhos E filhas Que o Senhor vai abençoar A todos Essa semana Eu quero aqui na autoridade Do nome de Jesus Cristo Profetizar vitória Na vida do teu povo Eu sei que pessoas Estão esperando resultados De exames Tem pessoas esperando resultados De sentenças judiciais Tem mulheres com coração na mão Esperando que o coração Dos seus maridos Sejam movidos Pelo teu Santo Espírito Para desistir Senhor Da separação Tem mulheres que estão Com intimação nas mãos Para assinar Senhor O divócio Deus Tem situações Que aos nossos olhos Não tem mais jeito Mas Pai querido Deus amado A tua palavra Nos diz Que o Senhor É que muda a história Que o Senhor É que realiza o milagre É maravilha O Senhor É que traz alegria A vida dos teus filhos E filhas Tem pais Que estão desempregados Que não sabem O que vão fazer Para colocar o pão Na mesa Tem mães Que estão sem saber O que é que faz Tem pessoas cheias De boleto Financiamento atrasado Energia Água Aluguel Prestação Tudo vencido Nós estamos aqui Falando para pessoas Que estão enfrentando As mais diversas situações Pessoas que estão Cumprindo aviso prévio Que já estão pensando Quando acabar essa renda Como vai ser É Pai Mas nós estamos Nesta oração Falando com Deus Da glória O Deus que determina A vitória na vida Do teu povo Por isso estamos Pedindo Deus A tua provisão A tua providência A tua presença Senhor Estamos pedindo Derramado Teu santo espírito Na vida Dos teus filhos E filhas Com ricas bênçãos Dos céus Abençoa Paisinho Abençoa Teus filhinhos E tuas filhinhas Abre as portas Soluciona Todos os problemas Porque tu tens O poder Para resolver E nós estamos Aqui pedindo Porque sabemos Que quando pedimos Em nome de Jesus O Senhor vai nos atender Então em nome De Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu Cordeiro Atende Deus A nossa oração Atende Deus A oração Dos teus filhos E filhas E abençoa Todos Meu Pai No nome Santo De Jesus Cristo Que assim seja Hoje e sempre Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome Jesus Amém amados Deus abençoe a todos Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Nós nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Depois do bom dia Jesus Depois do bom dia Jesus Beijo no coração Olha Beijinho Nas nossas ovelhas Nossas ovelhinhas Que nós amamos tanto Inscreva-se aqui no canal Nos ajude o canal a crescer E compartilhe esse vídeo Com pelo menos Mais dez pessoas Mande para as pessoas Conhecer a oração da manhã Vai edificar a vida delas Tá bom Fica na paz Deixa aí o seu pedido de oração Nós vamos levar seu nome Para Israel Tá chegando o dia Vai ser agora dia onze de junho Nosso embarque para Israel Para onde Nós vamos estar levando O nome de você e sua família Para orarmos por você Na terra santa Né amor Para a glória de Deus Para a glória de Deus Fica na paz Deus abençoe Bom dia Bom dia Bom dia Beijo no coração Você não vai pagar nada por isso não Viu É sim Nós vamos orar por você Sem você pagar nada A oração é de graça Ninguém deve cobrar por oração não Porque não é de Deus Vamos estar orando por você E por sua família Fica na paz Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do lar Eu e a pastora Angela Bert Vamos estar comunicando com vocês Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo